E aí, jovens, aqui é o que fala, é o Tio San, e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon SEJA Online, e hoje, pela terceira vez consecutiva, in a row, pode pedir música no Fantástico, o Sr. Gabriel Modesto. E aí, rapazinha? Esse é o novo, cada dia você muda, né? Bom, galera, faltando, segundo as minhas contas aqui na minha agenda, que eu tenho aqui, ó, aqui anotado aqui atrás, mas, é, faltam essa carta para eu gravar, que a gente vai gravar esse deck mítico aqui, né? Supremo, Wish Washi, que tende a ser um novo meta, né, cara? É muito melhor do que o deck do Weylord aí, isso aí, ó, ainda bate. Você vai ver como vai funcionar isso daí, viu, Modesto? Você não tá botando fé, mas você vai se surpreender. E falta o deck da Barata de Grama, cara, o Gol e Sopode. Eu acho que foi só isso que eu não fiz de relevante dessa coleção, e aí a gente vai ter matado. Esse vídeo, provavelmente, você já vai testar nele, já vai ter saído o Internacional do Indianapolis. Se tiver acontecido um milagre lá, o meta tiver mudado, a gente vai gravar o mais rápido possível. Se o meta for a mesma coisa de sempre, tipo, o Garbaldor ganhar, a Vicabulu ganhar, aí não tem problema. Aí vocês vão se divertindo com esses roguizão nossos aí, que tá sendo muito massa, pelo menos pra mim. Bom, vamos falar da estrela do nosso deck, né? Wish Washi GX, o que você tem pra falar sobre esse Pokémon, Gabriel? Ah, ele é maneirão, velho. Entendi. Bom, galera, ele é maneirão, tá? Ele é super flexível, tá? Tipo, com uma energia de água, você consegue dar 20. E aí, se você não tiver duo, uma energia, mas se você tiver mais 4, aí você pode usar os outros ataques dele, entendeu? O Vortex Torrencial, 120 de dano, e descarta uma energia especial do ativo do oponente. Uou! Cara, será que Double não encaixaria nesse deck aqui, não? Pra ajudar esse Wish Washi a jogar mais rápido? Uma Double? É, acho que não, hein? Você acha que não? Ah, já tá mesmo assim, nesse modo assim, tá bacana. A gente explode aí, vou enxácar a laca, faz o Wish Washi aí no T2, aí é isso. Vai sim, vamos fazer o Wish Washi no T2, viu, galera? A nota é essa aí. Mova todas as energias desse Pokémon pros seus Pokémons do Banco, como desejar, beleza. Aí vai pra outro Wish Washi e bate 120. Então, ou a gente vai batendo com 5 energias, 130, cara, 110, 130, porque a gente, ele tem 210 de vida. A gente vai pôr o Cinto de Luda Furiosa, no qual vai deixar ele igual o Weylord, com 250 de vida, e vai causar mais 10 de dano. Basicamente, a gente tem o Manaf pra recuar a galera de graça, a gente vai com uma linha de 2, 2, 2. O Golduck também descarta energia especial, tá? Energia especial? É, energia especial do nosso oponente com apenas uma energia. Então, se ele for de energia especial, a gente vai controlando com o Golduck. E a gente tem um Golduck Turbo que move todas as energias de água dos nossos Pokémons à vontade. A gente vai ficar movendo. Cura com a Max Potion, devolve tudo de novo e vai por aí, entendeu? Tipo, bate com o GX, manda pro banco e depois volta pro ativo. Basicamente isso que a gente vai fazendo. E aí a gente tem aqui também um Tapu Lele. A gente vai com o Oranguru pra voltar dos Enes. Tapu Lele pra buscar os supporters. E a gente vai com 4 fragmentos aquáticos. Então a gente pode descartar as energias de água o mais rápido possível pra ficar usando. E a gente vai de Max Elixir, que se Deus quiser, vão vir antes da gente descartar as energias. Que aí a gente consegue também acelerar o Wish Wash GX. Fora isso, a gente tem aqui as duas Max Post, o estágio pra tentar transformar e quem sabe fazer um rodízio de Wish Wash com todas as energias do deck. Afinal de contas, se a gente tiver o Golduck Break, isso é muito possível. E vai curando 30 de todos eles. Nossa linha de suporte é uma Brigette. A gente vai com 2 Lisandres, 3-3-N Cicamore, 12 energias de água, uma maca, 4 Ultra Balls e uma Bola Mergulho que tá aqui. Ok. Basicamente é isso, né? Parece muito bom, parece promissor. O que eu tô mais grilado é que esse deck é o tipo de deck que era pro senhor gostar, né, senhor Gabriel Modesto? Uai, quem disse que eu não tô gostando? Eu tô achando muito louco. E o senhor tá fazendo, não, o senhor fez pouco caso dele. O senhor falou que o Wish Wash GX não queria... Eu chamei ele pra gravar o Wish Wash GX, tem meses que eu tô chamando ele pra gravar o Wish Wash GX. Ele sempre fala assim, ah não, prefiro gravar Komou, mas não grava o Wish Wash GX. Mas vai dar bom, você vai ver. Com o Komou, a gente ganhou o quê? Duas? Duas, perdeu uma com o Komou? Com o Wish Wash GX a gente vai ganhar as três, você quer ver? Quero. Eu gosto de falar isso logo no começo, eu gosto de falar isso quando tá uns 2x0, assim, porque a gente acaba perdendo a primeira, entendeu? E aí já dá um desânimo, sabe? A gente perde um pouco a vontade de manter a aposta, porque não faz nenhum sentido a gente continuar lutando. Vai, traz um Volcanion pra mim. Ah, nem... Ah, nem... Peguei fraqueza já. Pegou o quê? É Vikabulo seu. Vikabulo meu? Como assim? É Vikabulo, é grama elétrica e psico. Vikavolt tá pro bulo. Nossa, que mão boa, né? Nossa, incrível. Pensa se viesse um Pokémon básico naquela mão. Olha de novo, incrivelmente boa. Nossa, se viesse um Pokémon básico tanto naquela mão quanto nessa, viu? Ia dar ruim pra caramba. Ah, a gente já... A gente sempre... A gente dá fraqueza, né? Olha lá, esse cara é o school, hein? O Yes, ele tem o sleeve do beta. E esse sleeve do beta não é trocável. Então ele joga há muito tempo que o Pokémon seja online. Caramba. Agora foi, hein? Olha esse Psyduck. Olha como ele vem. Qualidade. Nossa, e essa Brigette aí? Nossa, vai dar bom demais da conta. Fácil. Vamos atrás da minha Brigette aqui, de boa aça. Olha aí como ela tá aí. Vamos lá, mais um Psyduck, na minha opinião. Dois Wishwashi, ou você quer buscar... O que você quer buscar com o seu Brigette? Não, tem que ser... Um Psyduck. Não, o Oranguru a gente pega na outra. Não, não vou pegar não. Vou pegar o Oranguru na Brigette. E eu pego outra coisa de água com a bola Mergulho. Não vou gastar outra bola agora, não. Vou deixar pra pegar o Golduck com a outra bola. Você não quer acelerar no teu? Não, tem que ter um. Mano, você falou sério isso? Você quer acelerar com esse deck, não tem um? Ah, tipo, a gente tá contra a fraqueza, né, velho? Você que sabe. Se você quiser jogar Dibas, é, vamos jogar Dibas, ver qual que é do deck, então. Liga a energia no Enxosha e vamos passar. Não, tem que trazer alguma coisa que essa bola Mergulhe aqui. Tem o Manaf, tem o Golduck. Eu travi o Golduck, não é melhor? É melhor. Vamos. Vamos lá. Põe a do turno, né, que é melhor do que perder, né? Isso. Partiu. Bom, esse deck não vai energia especial, então é um pouco dramático essa situação. Agora é mais dramática ainda. Que agora a gente tem que ir atrás do GX, ele já traz um mulo aí pra dar uma intimidada na gente. Ah, velho, eu só queria ser tanker, sabe? Eu vou e pego fraqueza, fala sério. É, mas a fraqueza é só se ele bater de Vika Vult, né? Porque o Ishter Watch tem fraqueza elétrica. Não é não, mano, é... É elétrico, caramba. Mano, o Golduck continua 1, continua, né? Faz no banco, né, velho? Não, vou fazer o ativo aqui, oi, tá louco? Já paga o curso de recuo dele. Não? Tô jogando errado? Mas qual a diferença de você fazer o do banco e ele ganhar energia no Ishter Watch? A diferença é que eu tô recuando ele já, mano. Eu tô recuando e eu posso dar aquapet. Manaf ou o Ishter Watch? Manaf? Não, se você quer dar aquapet, não pode ser o Manaf. Ou eu faço outro Golduck, então. Sérião? Ué? Nem usa energia especial, velho. Pra que você quer esse tanto Golduck? Eu vou recuar. Depois você baixa o Manaf, então. Eu vou fazer dois o Ishter Watch. Recua e depois baixa o Manaf. Não, eu já fiz o Ishter Watch. Tô indo sem... Não tô te escutando. Tá bom. Vamos dar o Scamore primeiro, porque a gente pode. Olha lá, ele tá felizão. Esse trem só funciona no banco? Sim. Então deu ruim. Não, bate 30. Com o primeiro ataque. Recua. A gente vai morrer na volta, velho. Impossível o Ishter Watch morrer, velho. Ah, você quer bater 30 com o primeiro ataque? Entendi, mano. Calma. Isso aqui é bater com o ataque do Ishter Watch. Isso. Aí você já dá uma aquapete no outro Ishter Watch, aí. Tá bom, moleque. Calma. Então vamos. Uma energia 30. Vamos ver por quantos turnos a gente vai ficar usando só esse ataque e só esse ataque. Ou, quiçá, na gameplay inteira. Vamos ver se em algum momento a gente põe 5 energias nesse Switch Watch. Não é ruim, não. Pior que o próximo turno eu tô fazendo Golduck Break, viu? Eu não queria falar nada, não. 30 todo turno, então, tá bom. Tá suave. É, porque você pode ainda dar Max Potion e... E ligar a energia de novo e bater mais 30. Tá bom. Vamos ver se ele vem de N. Ou se ele vai de Zicamore lá. Eu iria de Zicamore. Aquele deck lá é Zicamore, né? Não, mano. Nossa, ele foi de Sky lá, mano. Putz. Ele deu tempo pra gente, cara. Mano, ele tem que bater de Vicka Volt, velho. Se a gente matar o Vicka Volt, vai dar muito bom. Ele preferiu fazer o Vicka Volt, ok. A gente vai seguir a nossa estratégia e comprar o deck inteiro. Zicamore. 32 cartas. Essas 10 energias que faltam ainda no nosso deck estão em algum lugar. Ok. Uma carta na mão, velho, ele tem. Será que ele apostou tudo no Vicka Volt? Não, eu acho que ele tem carta na mão. Ou ele é muito doido da cabeça. Pra fazer essa play. Olha, ele vai bater na gente, hein? Não, que pena. Você vai do Zicamore, né? Vou do Zicamore, sim, senhor. Mas antes eu vou dar Max Potion. Porque eu posso. Sim, obviamente. Simplesmente porque eu posso. É, e eu vou transferir tudo, Lec. Finalizar. E vamos. Agora sim. Agora vai... Nada, mano. Putz. O que é isso, meu Deus? Ah, beleza. Liga a energia e bate 30. Você quer bater de Oranguru? Não, né? Não. Tem nem como. Pior que a gente toma 90, mano. 90 é muito dano. Caramba, velho. Que esse Camor ruim. Cadê os Max Elixir desse deck, velho? Tem 20 cartas no deck. Putz. Tá foda, hein? Lec, tem hora que você some, Lec. Eu vou ligar o Pikachu de novo. Como a gente ligou em todos os gameplays. Meu Deus. PKB? PKB? Pika, 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 Pikachu. Pikachu. Cara, é muito foda esse Pikachu rapper. Ele é mau, velho. Olha só. É só um achado, velho. Mano, ele já tá fazendo o Vika Volt. Mano, mas o que eu posso fazer, Lec? O que eu posso fazer? Você queria que eu tivesse salvado uma energia? Não muda nada. Olha lá o Lisandra aqui, ó. Seu top deck é o Max Elixir, mas no top deck é o Max Elixir, Lec. O que eu posso fazer? Nossa, tá bem ruim. Você quer que põe todas as energias no Tapulele e chama o Vika Volt e mata ele? Tem como? Mas não, a gente perde tudo. Não, não tem e não tem como. E não tem como também, na verdade. Não. Dividir as energias, né? Ah, vai ter que ser, né? Acho que é isso. Conquistar. É bom bater... A gente tinha que dar uma maciada no... No Vika Volt, mas é... Vamos chamar ele. Vamos chamar ele aí. Então, mas tem que ser nele. Vamos parar pra pensar. Ou você quer chamar esse bicho aqui, que é duas de energia pra ele recuar? Acho topar só, hein? Você só foi, né? É, chama o grama, hein, mano. Porque, pô, é dois de negócio. Eu não entendi porque que ele reduz tudo, não, mas ele reduz tudo. Ele é grama, né? Ele não toma nada. O estádio. Que pariu. Ah, ele tinha float, mano. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Mano. Tinha que ter mexido a energia, tá ligado? Mano, a gente colocou a energia do turno? A gente esqueceu de colocar a energia do turno? Colocou no lele. Não, colocou no lele. Colocou no lele. Tá bom. Mano, se ele subir esse bicho, eu dou o GX e ganhei. Faço outro wish washi. Sério, se vir um max elixir, eu acertar um max elixir, eu dou o GX, mato e ganhei. Não? Ah, ele vai fazer o outro depois, né? Já vai fazer o ônibus. Não, ele descartou um volt ali, hein? Ousado. Ah, ele vai fazer o ônibus. Ele tem um tapu coco no meio dessa brincadeira. GX, cara. Você já tinha visto essa patch? Aí acabou. Aí acabou, né? Porque aí é foda. Não, acabou já. Nossa, acabou com certeza. Calma aí. Você viu o max elixir? Não preciso do max elixir. Eu tenho o aquapet aqui, ó. Eu vou matar. Vou dar o GX nele. Vou dar o GX nele e joga a responsabilidade pra ele de ter energia elétrica em campo. Eu tenho o aquapet na mão. Não é? Tá certo, mano. Ah, mas se ele der uma habilidade e tu não fica a volt lá e te mata também, velho. Tá bom, moleque. Mas aí eu vou fazer outro ish uixi, velho. Porque eu vou bater, eu vou matar ele e o GX, se você não lembra, você puxa as energias pro de trás. Eu sei. Você move pra tudo, né? Como você quiser. Então. Olha aí o N. Não sei se eu dou N nele, se ele é digno de receber esse N, porque ele tá muito ruim no jogo. E você acha que eu mato o Vika Volt? Não, tem que ser o N, mano. Tem que matar o Coco com o GX e dar o N. Você vai voltar o quê? Voltar o ish uixi, wei. Não tem o ish uixi mais. Por que você não voltou os três pro deck? Não, mano. Pôr o ish uixi aqui já, velho. Você é louco. Ah, você voltava o go-duck, mano. Não, mano. Eu vou pôr o ish uixi e eu vou voltar as energias pro ish uixi, entendeu? Não, mas você não move tudo pra ele, não, né, mano? Aí a jogada não faz sentido. Você pode distribuir do jeito que você quiser. É verdade. Eu posso distribuir do jeito que eu quiser. Calma. Tô muito calmo nessa hora. Mano, a gente tá batendo de ish uixi, isso pra mim já é inacreditável. Olha esse Max Elixir. Será que acerta nessa altura do campeonato? Olha. Mano, é o seguinte. Você não quer fazer outro gol, Duke? Ou é bom deixar um Psyduck pra deixar o cara confuso? Esse não é o que deixa confuso. Ah, não? Esse é o que recua com... Mano, deixa o Manaf aí, velho. No próximo turno a gente põe o Manaf. Deixa ele aí. Vamos lá. GXera. Resistiu? Que pena. Tomou do mesmo jeito. Vamos pôr uma aqui. Não é isso que o senhor quer? Uma aqui. Põe uma em cada lugar, velho. É, só que aí se a gente tomar o... Vou pôr duas no Lely. É, pôr duas no Lely. Porque se a gente tomar... Se a gente tomar... Se ele matar o Psyduck, o Golduck Break, a gente tá na Disney, sacou? Por isso que eu falei pra você voltar ele pro deck, mano. Tem um no Descartes e ele vai acabar com a nossa brincadeira. Ah, ele vai fazer o monstro. Mas ele não tá brincando com isso ainda. Ele tá suave. Mano, a gente vai ter que matar ele de Oranguru. É a única forma da gente não perder o jogo. Mas ele descarta três energias no ataque, velho. Pois é, mas a gente vai ter que fazer o Oranguru e é a única forma da gente não perder o jogo. Independente. É a única forma de não perder o jogo, velho. Tem que fazer um Oranguru gigante. Não tem como, velho. Simplesmente não tem como. O que o primeiro ataque do Golduck faz? Descarta uma energia especial. Nossa. Mano, ou bate 120 e torce pra ele não conseguir fazer o rolê. Brock, alguma coisa. Entendeu? Mas ele tem aqui já. Tá matando ele. Não, tá matando. Não, pega o Oranguru então. Vai. Vai só do Oranguru. Tem o Oranguru. Não tem o que fazer, não. Vamos lá. Ó, veio o N, mano. Mano, isso aí ele vai curar também, né, velho. Não era a hora de baixar, eu acho. Mano, a gente tem que matar, velho. Porque vai fazer falta os 30 de dano que tava reduzindo. A gente tem que matar. Ele não vai curar nada. Ele não tem nada pra curar do outro lado. Então dá o N aí, mano. Bora. O problema é que ele mata gente muito gostoso na volta. Nossa, tem energia aqui? Não tem, né? Mano, tem Nogueira? Tem Nogueira, né? Só que não tá aqui. Não. Vai. Não é melhor pro Oranguru? Não dá nada. Oranguru faz ele ter que gastar tirar todas as energias. Tirar todas as energias do Bulo pra matar. Põe aí mesmo. Tá certo. Tá. Então vamos lá. A gente tem que matar esse bicho esse turno, certo? Você não quer dar outra ball e dar Oranguru pra 3? Sei lá. Ou você acha bobeira? Não. Acho válido. Já pego outro Goldunk, então. Tá. Nossa. Vamos lá. Aqui a gente bate 90. Tem que pôr todas as energias, cara, eu acho, pra matar esse bicho. Não, não vai... Não vai... Você não vai matar num hit, né? Ou você quer fazer isso? Eu queria matar em um hit. Se não for pra matar em um hit, sobe o Witch Watch, mano. A gente deu bobeira. Ah, dá pra subir o Witch Watch ainda, velho. Tem Free Retreat. Move as energias. Não, calma. Você quer matar em dois hits. Calma aí. Faz sentido também, sua play. Calma. Vamos matar em dois hits, então. É isso? Sim. Acho que bom. Você tá batendo quanto? 80, né? Não, 90. 90. Ele cura 30, 60, 90. Tá matando certinho, então é isso. Tá certo. Só três. Foi. Então foi. Partiu. Quando você tiver energia, habilidade... Mano, o que que tem a ver com esse bicho aqui, ó? Entendeu? Aqui, quantos cintos a gente tem no deck? Três, né? Olha lá. Se um cinto, a gente já morreu, Lec. Aqui, ó. Olha esse trem aqui, ó. Isso aí mata o quê? O Witch Watch. 180 mais 30. Mó bruto, né, velho? Então, Lec. Vamos ver. Não. Se ele pagar o recuo e bater de bulu, ele vai ter que descartar as energias pra matar o oranguilu. Ele é muito burro se ele fizer isso. Ele não vai fazer isso. Ué, mano. Tô chocado que o meu oranguru tá vivo, né? O que importa é isso. O meu oranguru tá vivaço. Ele já curou com o estádio? Ou ele tá esquecendo? Olha, ele já deu a habilidade errada. Caramba, ele sabe alguma coisa que eu não sei. Ele sacrificou esse bicho? O Vika Volt? Sim, ele sacrificou. Provavelmente. Sério que ele vai sacrificar? Sacrificou, passou. Olha a gente virando esse jogo. É. Mano, não sei não, hein? Tô começando a acreditar. Eu não, mas bate aí. Vai, só bate. 90, né? Vamos lá. 90, ele não energiza mais. É isso aí que ele tem em campo e é isso aí. É, se ele tiver um Lissandre, ele ganha o jogo. Ah, mano, ele tem uma carta na mão. Se ele tiver o Lissandre na mão, parabéns pra ele, velho. Poxa, né? Porra. Ele tem duas cartas na mão, poxa. Não dá, Wey, de jeito. A gente comprou outra bola, velho. Que maravilha. Que roubado. Que roubado. Quase, quase, quase. E olha que não funcionou, hein? Eu declaro que essa partida não funcionou o Ishuaxi. Vamos lá, que agora vai dar bom com esse Ishuaxi Supremo. Esse melhor deck, essa baleia, esse peixe aqui, cardume. Vai ser muito louco isso aí, velho. Só pode ser bom. Eu fico vendo aqui nesse momento, eu paro pra ver os decks que eu já gravei, velho. Velto Tauros, Velto Europa, Xeranias Dragonite. Mano, você lembra desse deck Xeranias Dragonite? É que é um Dragonite X. Ele é muito bom. Olha só, a gente pegou grama, cara. Grama e água e incolor. O que é isso? Eu vou pedir cara, porque sempre dá cara com essa moeda do Grondon. Só que não. Você perdeu as três moedas. Dá tudo ruim. Duas moedas, velho. Nossa, mas foi a melhor moedas. Mas foi a melhor moedas que eu já tive na vida, em toda a história. Orangô, né? Nossa, deu bom demais, mano. É bom demais, é bom demais, vidro fumê. Mano, qual que é o nome do cara que ele fala que tá escutando dentro do carro, de boa, com a galera? Escutando nananã no último volume do GK. Felipe Hatch. Quem que é o Felipe Hatch? Ele é um cara que canta rap. Felipe Hatch canta rap? Canta. Por onde anda foi? Ruim esse draw. Nossa, começou com o Kyurex. Que fita é essa, velho, mano? Que fita é essa? Vai, dá uma rocha louco, né, mano? Tipo, abre a mãozinha. Dá um zoom, já dá um zoom na carta. Você não sabe quem faz, não? Tem deciduai, tem deciduai, velho. Ele bate 30 em área, mano. Ah, então tá, né? Todo Kyurex sempre fez isso. Desde quando ele saiu, lançou. Ele não tem um Kyurex, ele tem dois Kyurex, tá? Mano, ele já tá armando, ele já tá armando. Nossa, ele armou, ele fez isso. Nossa, que monstro. Mano, a cada coisa que acontece nesse canal, o cara armou, ele tá buscando os bidons. Sensacional, mano. Ele vai bater, eu vou baixar o Maris Agitados e curo tudo. Mano, ele baixou o Brooklyn. Ele baixou o Brooklyn, dá pra gente puxar um pato direto pro banco. Dá. E depois, no outro turno, fazer o Golduck e mover todo mundo e começar a fazer o nosso gameplay aqui. Olha esse top deck, mano, esse deck é muito bom, cara. Não é pra nada, não. Mano, esse deck é bom pra caramba, mano. Olha lá, velho. Vem aqui no Ish-washi, pode vir, vai. Vamos lá. Ninguém vai matar meu Ish-washi, não, mano. Olha aí, ó. Já pôs o estádio, o estádio. Segura esse T1 meu aí, viu? Vem, empato. O Golduck Break vem sempre no T1, velho. Cê é louco. E a gente sempre manda ele pra lá. É sempre básico, né? Beleza. Então vai ser Camor mesmo, não adianta esperar, não. Ó, gostei, hein? Eu tiraria o estádio. Não, não agora. A gente que tá buscando, ele tanto faz. Ah. Cê vai deixar quem na frente? Eu deixaria um Ish-washi, mano. Eu prefiro guardar o Oranguru. Eu também, mas o com energia ou sem energia? Não, o sem. Acho que não tá na hora de baixar o estádio, não. Isso aí, a gente põe três energias, no próximo turno a gente, ou a gente tinha que ter colocado alguém que recua com uma energia, tipo uma nave. Se bem que ele morre, né? Ele bate aqui com 130. Ice Calibur. Ice Calibur, palmas pro rapaz, responsável por esse trocadilho aí na Pokémon Company. Foi sensacional. Já tinha parado pra pensar nisso? Ice Calibur, e o pior que no inglês também é assim. Vou ligar até o meu Pikachu elétrico aqui, ó. Mano, eu tô vendo um deck de Lapras com Forest e Brooklyn na mesma lista. Eu não tô entendendo. Tem um Decidueye, uma Floresta, um Brooklyn, uma Lapras, Aquapet. O pior é que ele tá no turno... Olha lá, ele vai fazer o que a gente não fez, ó. Se ele fizer 5 energias no turno 1... Nossa, que bruto. Nossa, eu nem ligo pra ele, viu? Não é pernada, não. Eu vou pôr uma energia minha do turno aqui, humildemente. E vamos dizer... É Zika ou é Enin, mano? Zika. É Zika mesmo. Dá tempo ainda. Vai. Pô, não veio, né? Não veio o quê? O que você queria? Tem Wall-E nesse deck, não, né? Wall-E é da outra Gameplay, né? É, não tem Wall-E nesse deck, não. Uai, Lec. Mano, já dá Ultra Ball na outra Ultra Ball e no... no Cicamore ou no Lely, qual você quiser. Nossa, no Lely, você tá usado desse jeito, a gente só tem 3 Cicamore, mano, é no Lely. Já é Gold-Dunk e... Não tem Cicamore no deck mais, não, é que, ó. Não pode descartar assim, não. Calma, segura sua onda aí. Quantos Aquapet já foi? Só um? Quase mandando essa energia também, viu, no próximo turno. Não, tá suave, só passa. Passei. Eu tenho a Maquinha, tô fazendo meus rolê todos, no próximo turno tem, viu? A Maquinha, você faz o Gold-Dunk Break. Mano, eu achei que tá dado Max Potion pra não morrer. Acho que a gente vai morrer, não vai, não? Olha lá, 130, 160, não, não morre, não. Mas com um Nogueira, ou morre. Aí o cara ainda tem espaço no deck pra fazer um Nogueira, tá ligado? O deck do cara já deu várias Acrobites, ele tinha... Mano, ele tem um Defensor Burnt! Burnt! Caramba, sempre que a gente dá risada dos oponentes, é universal, a gente sempre toma um pau. Não queria perder essa gameplay, viu? Tá um Shai Min? Um Shai Min. Mano, a gente vai matar com o GX o Kayuri, aí a gente vai dar Lisandre, vai matar o Manaf, vai dar Lisandre e vai matar o... Shai Min. Sim, lembrando que a gente já mandou quantos Lisandres pra pedir descarte? Meus dois. Acho mais fácil a gente comprar os dois Lisandres mesmo, viu? É isso. Nossa, ele deu um Rex agora esse turno e a gente perdeu. Não, ele vai dar um Burnt. Ele vai dar um Poderoso Burnt. Pra Coroa. Ah não, esse cara é pureza, ele vai dar cara. Nossa, que vantagem pra nós, mano. Nossa, vai ter quatro Acrobites que ele já deu aí. Mano, ele deu quatro Acrobites, tem quatro Acron no deck, o deck dele é muito correria. Nossa, outro Elixir, velho, que... Mano, ele vai poder bater com a Lapras e vai... Nossa. Mano, ele não paralisou. Ele não paralisou. Vai, Lec, dá Max Push. Ah, já faz a play aí. Mano, ele não paralisou a gente, mano. Por que que ele fez isso? Lec, que ele não paralisou a gente, Lec. Eu tô de cara, que ele não paralisou. Ué, fazer o que, mano? Mano, eu vou buscar mais um Wish Watcher, eu vou jogar de três Wish Watcher aqui, eu vou pôr cinto de luta furiosa em todo mundo e prepara o high five aí, que eu não vou dar instrução não. Ele desistiu, claro, quem não desistiria? Ué, mano. Tá, é louco. Agora foi, hein? Agora foi. Agora a gente tankou, até trazer as energia, apesar do nosso oponente não saber muito o que ele queria da vida, como ele queria fazer de estratégia. Eu não entendi muito o deck dele, não. Parece muito aqueles meninos da liga, sabe, que tem vários GX, vários X, que ele foi trocando e tal, e ele vai... Não, eu acho o Deciduei muito bom e também acho... Ah, eu tenho dois play, então vou jogar de play. Quem é Kayuri, mano? Não existe Kayuri, não. Mano, ele usou... Ele usou 4 MC, 4 Acrobite e 1 Burnt. Nossa, vou ter que dar um pau no Darkrai, véi. Tô muito triste. Nossa, vai ser Darkrai ou vai ser Zero Arc, será, hein, com Garbodor? Ah, eu sei que você perdeu a moeda de novo. Seja... Ah, mano, tomara que seja Zero Arc, vai. Não quero ganhar do Darkrai, porque eu sei que eu vou ganhar. Mano, a gente não tem absolutamente nada. Sabe o que é nada? Tipo, nada. A gente tem ultra bom, véi. É Zero Arc, ainda bem. Beleza, vou ganhar, porque eu vou batendo, descarto as energias especiais, bato 120, mato, nossa, fácil demais. Ganhamos, né, Lec? É obrigação nossa de ganhar essa play. A gente já ganhou, parece. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá muito bom, continue assim, várias moedas. Série de vitórias, duas, Lec, duas, Lec, com o Ishwashing. Alô, você que está no YouTube, você paga a sua internet, é pra isso mesmo, tá? E agora vai ser a revanche contra esse Vika Volt aí, que eu vou mostrar pra ele que quando o Ishwashing roda, a gente roda. E faz o 3 segundos. A gente perdeu mais uma, a gente perdeu todas. Mano, você é muito ligado a esse trem de ganhar na moeda. Eu não sou. Ganhar na moeda é tudo. Ganhar na moeda é tudo? É. Voltamos pro tempo de Night March. Pra mim o formato tava mó técnico ali, os estágio 2 jogando e tal, mas não, né? Tava errado, né? Se a gente não comprar um básico, a gente vai tomar um dunk. Só isso que eu falo. Mano, a gente vai ter que dar um N, né? O pior de tudo. A gente vai tomar dunk, velho. Ah, é muito injusto, né, mano? Pô, deixa eu jogar, cara. Jesus. Nossa, agora foi mais arriscado, mas tá. Vou ter que pôr energia, então. Nossa, mano. Ih, tô suave na nave. Achei monstro. Você quer descartar a energia ou você quer... Não, você não quer dar o Ultra Ball pro Manaf e... Já era, né? Só recua. Deixa ele lá, malposando. Manda o Wishwatch pra frente e fala, vai lá, campeão. Isso, exatamente. Sem Grub em campo, sem nada, vai lá. Mano, não tá tendo como recuar, não. Tem algum motivo pra isso? clica no Psyduck, velho. Vai descartar a energia, não vai não? Como? Tem Manaf, mano. Ai, 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 ai. Tá, eu tenho... Não, não tenho, né? Eu não dei esse Camor. Putz, eu tô sem aquapet. Calma, vamos calculando, hein? Tô sem aquapet. Energia do turno, duas. Não vai dar nada. Eu preciso do cinto No próximo turno, só Porque aí ele vai fazer o vica bolo Tapa o bolo E se ele fizer com a faixa Choice Band, vai dar bom também Preciso do cinto, mano Preciso pôr o cinto no peixe, cara Mano, parece que ele tá zicado pra caramba Nossa, esse N Parece que ele derrubou muito Olha a lentidão que ele tá jogando Ele não deve ter nada, mano, esse cara não tem nada Ele não tem nada na vida, olha só Olha a jogada do cara, mano Ele vai matar o Psyder Triste Ele não tem nada, mano, nada Absolutamente nada na vida Olha aí Olha lá, vou fazer 15 Psyder aqui Quero ver ele dar N no próximo turno Manda ele dar N, então Vai, dá Lissandro de novo aí Vai Mata o Pato de novo aí, ô Otário Eu vou dar vintão nele, né É vinte? É vinte Ah, saudades É vinte Vintes poderosos Mano, o Ish Washi apanha pra elétrico Foi o grande achado do formato, hein Porque se o Tapu Koko continuar não jogando nada É só eles lançar uma dupla água e fica louco Sabe? Tipo aquela energia da equipe água Beleza Mano, mas dava pra usar dupla nesse bicho, mano Dá pra usar double nele, velho Dá pra usar double nele, ô Modesto Eu perdi a final do pré-release, mano Eu tirei um bicho desse e tirei TortoNator e não ganhei, mano Fiz tudo certinho, cara Putz, perdi no braço O cara jogou certinho, deu tudo certo lá Perdi a última partida Abrei 4-0 no pré-release Perdi a última, mano Não consegui fazer 5-0 O Ish Washi God Inclusive eu tô devendo esse Mano, a gente vai ganhar essa partida Ele vai fazer Ele vai fazer o Vika Volt Mano, não interessa Ele vai fazer o Vika Volt Deixa ele fazer quantos Vika Volt ele quiser, mano Eu vou fazer vários Ish Washi E não me importa Se você diz Ih, mano, ele não tinha nada Ele tá buscando tudo Se eu fosse ele Eu batia de bulo Não é melhor, não? Pôs 120 na mesa? Ah, mas é isso que ele vai fazer, mano Você acha que ele vai fazer isso? Ah, ué Pra mim é É isso que ele vai fazer O senhor Jules de Rerich A não ser que seja uma pessoa Que esteja prendendo Pokémon TCG Podia jogar um pouco mais rápido Tá, vamos lá Traz uma elétrica pro Vika Volt Uma de grama pro bolo Caralho Que cara lerdo, velho Tem que ver Como que eu vou fazer isso aí, viu? Não tá fácil, mano Nunca fiz amigos, cara Tá foda, viu? Aproveitar pra pentear o cabelo Nessas horas Mano, eu enxergo mais o jogo Quando eu tô de óculos Acreditando ou não Olha, ele nem puxou a energia ainda Mano, é o... É o... É o... É o... Se senhor Se senhor Tá foda isso aí, viu? Mano, ele fez tudo errado Ele puxou uma elétrica Pro tapulele Não tem Vika Volt No próximo turno Sabe o que isso quer dizer? Sei Se eu pegar uma Max Potion Eu tô suaveira Vamos ver o que ele vai fazer Descarta as energias, vai Já que você tá fazendo jogadas E jogadas sem sentido Não, ele não é tão bobo Olha o que que eu peguei, mano Mano, eu fico vivo com esse trem Você quer ir atrás da Max Potion Uai, obviamente Tem que dar N, não tem? Não, não liga no Manaf, não Mano, eu quero pôr esse trem aqui Pra forçar ele a descartar, velho Ou forçar a achar a faixa Vou dar um N agora Sim Não veio a Max Potion Que pena, mas dá pra cavar a Max Potion ainda Nossa Ah, mas é muito impossível Melhor não, né É pra um, velho Vai aqui, mano Vai aqui Dá outra bola aí Se já tem os Aquapet, né Tira duas energias Já quer puxar outro Wish Wash Pra pôr no banco É bom, né Mano, a Max Potion tá no deck Ah É um mil milhão, velho Vai lá, Renato Russo Quem acredita sempre alcança, né No Meu Tá me fudendo Eu não sei o que fazer, mano Ai, 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 ai Que roubo, mano Que roubo, velho Nossa Senhora Sensacional, mano Putz Caramba, eu tô vivo, velho Independente do que ele faça Porque ele não colocou essa Fucking energia de raio No Vika Volt Ele deu esse Miss Play, mano Olha Ele comprou a Max Potion Mano, eu tô vivo Eu tenho três energias na pilha de descarte Eu tenho muitos negócios Eu posso pegar um Sikamore, talvez Um Explorador VS Mano, vai dar muito bom Mano, você acredita? Até agora A gente tem 28 cartas no deck, mano A gente comprou a Max Potion Você é louco Mano, a gente comprou a Max Potion Sensacional, mano Esse jogo é sensacional A gente precisa só Explodir uns Aquapet Agora, mano E O Lulul GX Move tudo E já era Olha lá Ele vai dar o Lissandra ou Skylinha Vai ser Skylinha, né? Já que ele não tem nada na vida A gente dá N, N, N nele Ele continua sem nada Mano, só que é explodir esse Vika Volt E a gente ganha o jogo? Com o Lissandra? Não, né? Tem que dar a Sikamore mesmo A gente não consegue explodir ele A não ser que a gente topdeck Um Golduck Break Aí vai ser demais, né, mano? Mesmo assim não tem como O que ele vai fazer, será? Acho que ele vai matar o Manaus Ele vai matar o Manaus Lamentável Não, mas tá certo Ele mata sem descartar energia E a gente ainda perde energia A gente precisa de um turno Pra explodir, velho Precisa dar um Sikamore Comprar uns Elixir Um Aquapet Bicho Olha o bicho vindo O cara vai dar o primeiro ataque ainda Pra humilhar Será? Podia dar, né? Um ataque de chifre aí Ah, ele é matado mesmo Mano, olha o tanto que o Tapu Bula É um Pokémon engraçado Essa parte de baixo dele Parece aqueles guizos, saca? De vaca Sim Aqueles guizos de Natal Ele tem um tintear embaixo Ah, mano Agora ele montou aquele Vika Volt Ali, tá foda, viu? Olha, ele bateu Pra aumentar o dano No histórico da conta dele Que ele já causou X danos online Mano, e aí? Agora eu já não sei se eu subo com o Sinto Ou sem o Sinto Tem que ser o com o Sinto, né? A gente não tem muita opção É o Madral, pelo menos Tem que comprar uns Camoars Alguma coisa Vamo Nossa 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 O deck tá querendo o jogo, hein? Tá querendo Os caras tão Os caras tão querendo o jogo Então vamo Então vamo, deck Então vamo Traz umas três Ah, velho Com o tanto de trem que tinha no deck Você não me trouxe uma com a Pet, mano? Tinha três Você é louco Queria duas, né? Mas, né? Propriamente falando Trazer o Manaf de novo Pra ver se ele fica meio testado Ou você quer trazer o Golduck? Ou traz os dois? Não, tem que ser o Golduck Break, mano Tá, e ele mata o Golduck Break aí? Tá, então vamo usar a habilidade uma vez, né? Pelo menos Pra tirar a energia do Golduck Coloca no Oranguru, mano Não coloca tudo no Ichiwashi, não Se ele tiver o Lisandre lá Se ele tiver o VS na mão Ele mata o Ichiwashi Com todas as energias Então põe duas energias no Oranguru já Então beleza Se você quer dar a Play Covarde Dá a Play Covarde direito É, porque eu acho que a gente... Então o Jigrid, ué Põe uma lá no... Não, é essa a Play, eu acho Eu acho que a Play é essa Desse jeitinho Tá, então vai Porque desse jeitinho Ele tá com muito mind game lá Sabe? Pra fazer agora esse turno Ele vai ter que Ralar um pouco ali Vai ter que pagar recuo Vai ter que trazer bicho Se ele trouxer bicho Ele tem chance de Tomar o GX Perde o Vicka Volt Não tem o Vicka Bolo Tapa o Bolo Se ele bater na gente Ele não tá matando Só de Vicka Volt Só de Vicka Volt Pra ele bater com Vicka Volt Esse bicho tem que pagar o recuo Sim Se ele bate de Vicka Volt A gente tá matando Vicka Volt na volta A gente precisa de um Aquapet E ela vai vir em nome de Jesus Amém Ele deu ele pra 3 Deu ele pra 3, mano Mano Tô começando a gostar desse jogo, véi Não tô mais Porque, nossa Agora ficou dramático, mano Eu tinha Cicamore Não tenho mais Não tem Lely no deck? Não tem Certeza? Não tem Tá os dois no prize? Não tem Lely no deck Mano Mas a gente pode ir atrás dele Tá fácil de buscar aqui Mas não tem Então a gente vai depender do Oranguru de novo Ah, mano Vamos ver aqui que o Júdice Cara, o Júdice é o jogador mais lento de junho Essa gameplay provavelmente já vai ao ar em julho Caramba Do mês inteiro de junho que eu joguei Foi o mais lento Vai lá, Alec É isso mesmo, Júdice Expõe as duas no FicaVolt Recuo, tapa o bulo Bate com o FicaVolt E fica sem nada Mas se ele fizer isso É muita caquita Essa é a play Não, mas é Não, não é que é caquita É a play agressiva Entendeu Só se ele tem coisa boa na mão Ele dá conta de voltar Ele dá conta de fazer os rolês dele Ah, então tem que puxar ele Não é nem se camar Ele puxou pro ele, mano Ele puxou pro Volt Olha lá Olha como vem Será que ele vai Não, ele bateu Não, ele bateu Ele bateu, Alec Ele bateu Então vai Ultra Ball No Wishy Lost Na Bridget Os dois Lê ali no Prazer Quer puxar a Manaf Ou não? Sim, né? Tem que puxar a Manaf Então vai Nossa Agora a gente vai dar O Oranguru Monstro Liga na frente Como é que é? Vai ter que ligar a energia Na frente, né? Pra recuar Não, acho que eu tenho que bater Com o da frente Com o dano, mano Sério? Essa ilha da Olisandre É, ué A gente vai bater de GX Vai mover as energias Tudo, tá ligado? Então tá Ou não Porque não tem mais Max Potion É que você podia ir curando No Hulk Seas Atrás, né? Ah, não Aí tudo bem Vamos ver se a gente compra O Hulk Seas, então Pode ser? Sim, sim Vamos ver o que a gente compra Ó, tem VS ainda A gente nem deu suporte Como não deu suporte? Não deu? Não Mano, se a gente não deu suporte Tem que matar aquele Vika Volt A gente ganhou Por quê? Ganhou? Porque ele não tem nada na mão, mano Ele vai ficar batendo esses 150 Esses 210 Na gente aí Que não mata Mas ele tem o Outro bichinho lá, mano Você acha que ele não faz outro? Não, mano Ele tem duas cartas na mão Então beleza, mano Vamos fazer essa, então Ele tá com o jogo zicado Mano, a gente não deu suporte Nesse turno? Não, véi Porque senão Não pode pegar o Lissandre Beleza Não deu Não, mano Falei que não deu Tem energia É, agora tem energia Estamos suave Nossa, vai ser mó chata Essa play agora Vai demorar Não, até que nem tanto, né? Ok Você quer mover todas de uma vez? Mano, põe Põe bastante Põe bastante energia Naquele go-dunk Naquele go-dunk do banco Sem seu break No Manaf Você deixa uma só Achei bom Achei bom Energia tem, viu? Só faltou o estádio mesmo Pra fazer um rolê louco aí Ele ainda tem o GX, né? Bulo Tem o GX ainda O que é dramático Mas quem tem que jogar aqui primeiro é o Oranguru, eu acho, tá ligado? É, que a gente tem três prize, né? É, velho Quem tem que jogar primeiro é o Oranguru Independente A gente não consegue A gente tem quatro Cinco, seis Sete Oito A gente não tem dez energias Pra bater dois turnos seguidos de o Ishuaxi Sem se preocupar E a gente nem pode fazer isso Porque ele tem um Tapolele pronto A gente só pode perder mais um Ishuaxi Mano, a gente tem dois Lely no prize E o cara tem um Scamore na mão Mano, ele tem um Scamore E ele mandou o outro Vicka Vault pra PQP Mano, eu tô muito feliz, viu? Com essa play dele É, buscar o outro não é tão fácil assim Geralmente só usam três no deck Pode ter prize-ado E ele só volta com o Brock Então Ele vai fazer no pelo Ele fez o ônibus Tá fazendo no pelo, beleza Olha só Parece que mudaram o tamanho da fonte aqui Porque o ataque desse rapaz Chama eletrochoque de mandíbulas Pra 20 Com certeza mudaram o tamanho da fonte do ataque desse rapaz E essa ultra bola? Uai Vai pôr o bicho na mão lá já, né, véi? Mano, não tem como ganhar de Ishuaxi contra esse deck Não tem como, véi Não tem... Ah Ah Não Depois do OGX não, cara Não 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 De novo Estamos tendo um déjà vu Mano, sabe o que a gente precisa agora? Do último cinto De um milagre Mano, a gente põe o cinto no Oranguru e não adianta nada Porque ele descarta ali e tá matando a gente do mesmo jeito Não adianta nada E ele tem o GX do Tapu Coco ainda Que deve estar batendo um milhão na gente Mano, ele podia dar o GX do Tapu Coco, sério Mano, ele não deu o GX do Tapu Coco, véi Só pra gente ver um monte de dano subindo na mesa Mano, a gente perdeu Você quer perder com quem? Eu quero perder com o Wishy Wash Ligando várias energias nele Eu quero falar pro cara assim Ó, dá o GX Tenho sete cartas no deck Será que eu tenho alguma coisa pra vencer? Não, mano, só liga tudo aí Vai, só vai 120 A gente já perdeu mesmo, véi Por que que você tá ligando tudo no Oranguru, véi? Porque eu tô fazendo as contas aqui, ué 100, ó lá 180, tá certo? Mano, não soma as energias dele Não é um lelê, não É só do Bulo? É só do oponente, véi Ah, então não adianta ligar nele, né? Bota o ferro Mano, se o Point Break não fica viva não Fica não, né? Não tem nada que a gente possa fazer Um prêmio, ah Não, já acabou Só quero que a gente termine com o Wishy Wash Tomando o GX Só isso Mano, o que que tá dando errado aqui? Pelo amor de Deus Fica maiorzinho Vai mudar o que? Fala pra mim Vai, o Lisandreira, né, mano? Pra quê? Vai, pra dar risada Véi, dá-se com a Morlock A gente já perdeu Eu vou dar um Lisandre No outro tá pro Bulo Se ele não tiver os negócios Ele vai ficar muito tempo ali, viu? Mano, como assim? Você vai fazer isso, mano? Não, ainda vou recuar, ainda Calma aí Se você quer jogar de Wishy Washy Vamos de Wishy Washy, mano Vortex torrencial, tá ligado? Pra 100 de dano Mano, é assim que a gente joga pressão Pro nosso oponente, entendeu? Mano, o Manaf não cura de todos os bichos? Por que que a gente não tá batendo de Manaf, cara? Porque ele é Até curar esse Wishy Washy E a gente virar Deus de novo na partida Mano, se a gente bater de Manaf Ele liga uma energia de planta E mata o Manaf Ele precisa da faixa ainda Ah, até parece que ele não vai ter, né, Lec? Não vai, mano Cara, será que... Ou, por que que a gente não deu o N, hein? Não era melhor ter dado o N? Não, né? Com o N... Não, eu já tinha dado escamar Perdi do jogo, já É verdade, né? A gente tá perdendo o tempo do pessoal aqui Lamentável Olha lá, uma energia Uma energia, faixa do Daniel-san E morremos E assim a gente se despede Triste, lamentável Mas eu tentei, né, mano? Que porta é isso aí? Mano, sabe o que a gente podia fazer? Um negócio que o Yellow Swellow faz Que é massa A pergunta do dia A questão é que eu nunca sei fazer a pergunta do dia, entendeu? Não no final das gameplays A gente faz o início e fala Bom, a pergunta do dia Vocês pegam e colocam nos comentários Eu acho que é um engajamento massa também A gente pergunta, tipo Qual o sabor favorito da sua pizza? Aí o povo vai lá e põe, tipo Questions of the day Muito interessante Não é interessante? A gente pode perguntar Qual o seu Poké Player favorito? Pro Player favorito? Se ele tiver a faixa do Daniel-san Eu vou grilar Ah, meu Não creio que ele vai achar essa faixa Não acredito Não veio Vai Se eu tivesse mais uma Max Potion No jogo aqui Eu tinha ganhado Ia top-tank ela agora Disso eu não duvido Mano, pior que a gente tem Muita Copete ainda Se a gente tivesse um outro atacante decente A gente tem Maka ainda Não, agora já era Agora já era Agora que já era, viu? Antes não tinha Já era não Só agora que já era Ah, ele fez um Vicka Volt ali Deve ter energia do turno Ele tem que pôr só uma energia nesse bicho aqui, né? Ele não tem energia, mano Ele tem que dar Brock Alguma fita Nossa, ele tem energia demais, mano, ainda Não tem Tá tudo na mão dele Esse deck tem um seno de qualidade Absurdamente bom Muito bom Muito bom mesmo Tá vivo Não, vamos pôr energia do turno, né? Assim é não Vamos pôr não Que a gente tá quase E eu vou ganhar dele no deck out Gente, você não vai ganhar, velho Se eu matar ele, ele me mata, né? Sim Você não vai matar Você vai passar Não consigo matar ele de Manaf Mano Que Manaf, velho Meu Deus Da Lisandro Vicka Volt Não é N, mano? Será? Ah, você não quer ganhar no deck out? Não, mano Mas aí não tem como Porque a gente tem 4 Ele tem 16 Ah, mano Então Mas o Enem A gente vai perder de deck out Mais rápido ainda Por que que a gente tá jogando? Por que que a gente tá jogando? Por que que a gente tá jogando? Não sei Mô, agora, hein Se tivesse comprado o estádio antes Até acreditava, viu? Eu também Só que não Bom, de novo A partida foi 6x3 Só pra deixar claro Que é um pouco dramática Viu? Essa gameplay aqui, ó Dependendo da situação aí Os trem tudo nos prêmios, mano Os trem que eu precisava Pra ir curando meu ishuaxi aqui Ficar de boas Tipo, matar aquele tapu coco ali, né, mano? O problema é esse, né? O cara me lança um tapu coco, mano Mano, mas jogou muito bem nas duas listas, hein? Às vezes a gente que tá desatualizado com o Vicka Bolo Às vezes o Vicka Bolo atual é com o tapu coco Ah, mas eu joguei com o tapu coco em Curitiba Então, é um tapu coquinho, não Mas não um promo, né? É um tapu coco normal Eu usei também os dois, cara Eu usei o promo e o GX Eu não vi o William usando A lista do William tinha? Não, não, não Não, não tinha Então acho que é essa a referência que eu tô Tô com o deck do William na cabeça Bom, basicamente foi isso, né, galera? Pronto, a gente gravou o Ixuaxi GX Você viu isso acontecer Deixa o like aí, Modernas Muito obrigado pela participação, velho É nóis, Catiu É nóis, galera Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia Que tenha sido um bom entretenimento pra vocês Independente das nossas enrolações aqui e tudo mais Mas chegou o momento que a partida pra mim tava interessante Espero que tenha sido tão interessante assim pra vocês também Viu que vocês tenham se divertido Valeu demais Brofistos Brothers pra encerrar Tamo junto, galera Até a próxima Fiquem com Deus Uh! Uh! Tchau! 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 Tchau!